Se você caiu nesse vídeo aqui, é que você quer comprar envelope e não sabe a medida. Então fica aí que eu vou mostrar pra você de uma maneira bem simples como é que faz. Qual é o procedimento que a gente tem que fazer? Somar a largura mais a altura, no caso 24, e comprimento mais a altura, no caso 29. Temos um envelope aqui perfeito pra isso, ok? Olha só, só é preciso tirar o lacre e fechar o pacote. Então você viu como é simples de achar o envelope certo para o seu produto. Só não compre um envelope menor do que o produto, sempre maior. Nem que for um centímetro, já vai funcionar. Beleza? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.